A receita que eu vou ensinar agora tem o sabor do Brasil com sotaque francês. Bourguignon de charque e feijão verde. O resultado foi, olha, uma maravilha. A Fabiana Carla adorou. Para aprender, se liga no Passa Pass aqui no canal. Eu fiz uma coisa que muita da minha terra, a Bourgogne, um bœuf bourguignon com charque. Fiz não, estou fazendo. Pronto, montanha de garrafa. Para seguir a tradição. E eu vou dar uma fritada nessa carne. Batista, aproveita o momento para picar a cebola. Sim, com certeza. Eu vou botar o charque aqui dentro, o charque de salgado. Seco agora. Aí eu vou precisar também de um pouquinho de pimenta. Chefe, para fazer o bœuf bourguignon, qual é a carne melhor? As carnes de segundo que a gente chama no Brasil, elas prestam muito bem. Tem que ter um pouquinho de teor de gordura, porque fica mais gostoso, né? Com a gordura, né? Eu vou, inclusive, nessa carne, nesse charque aí eu vou acrescentar bacon. E vai ser o meu ingrediente secreto. Ah, é? É. Cadê o bacon? Viu que meu toque de chefe, ele não pode ser óbvio quando a Carla vai comer. Tem que ser um pouquinho escondida. Será que ela vai adivinhar? Qual é a função do bacon aí? É da sabor. Principalmente um pouquinho de gordura. Mas a gente já tem a manteiga de garrafa aí. Mas aí a gente podia fazer pequenininho. Assim, tipo assim? É o menor que tu der, né? Isso vai sumir no cozimento. Eu acho difícil ela achar se a gente corta desse tamanho, entendeu? Que que você acha? Eu acho ótimo. E vai ser difícil. Porque você vai colocar aqui dentro, né? Vou colocar aqui dentro. Vou botar a cebola aqui agora. Porque é garni. Aí, vou botar tomate concentrado. Eu vou botar alho. O dedo de moça. Coentro. Pode botar o bacon aí. Bota tudo isso. Aí eu acho que é menos, né? A gente não vai ter muito gosto de bacon. É. Mas tá muito forte. Não vai sobrar isso? Ah, vai, vai, vai. Olha como ficou, Batista. Sabe o que que eu vou botar aqui? A minha farinha de mandioca. Estou fazendo uma farofa, né? Aí vem o meu belo e bom velho vinho tinto. Eu não botei sal, você viu, né? Sim. Porque a carne é salgada. Pimenta. Panela de pressão. Eu sei que você tem muito medo disso. Eu não. Não? Você me falou que você tinha medo outro dia. Eu não. Eu vou colocar isso na panela de pressão. Você acha? Isso daqui é do meu tempo, chefe. E se é uma panela de pressão dessa aqui, era bom. Era aquelas outras. É praticamente feito no olho. Ok. Pressão. Então, a partir do momento que a panela começa a fazer aquele barulhinho. Você vai contar 25 minutos. Aí vamos pro feijão verde. O feijão verde. Acho que eu vou usar a mesma panela, né? Pra não feijar... Vai ficar saboroso. É, ó. Pode picar a cebola, Batista? Pode picar? Essa aqui tem que ser um pouquinho mais fininha, tá? E aí, de novo... Manteiga de garrafa. Vou botar isso aqui. Não dá mais sabor. Cuidado não. Aí, um pouquinho de alho também. Então, eu tô querendo caramelizar isso bem, tá? Pra dar bastante sabor. Você viu que eu botei a... A parte de cima do bacon, né? Aqui dentro também, né? É, pra Eva. E pra mim, pro nordestino, a gente vai pensar primeiro o quê? A manteiga de garrafa vai aí... Vai esquecer do bem. Vai tirar o ponto. Um Batista inteligente. Ok, vou botar o feijão. Vou temperar com um pouquinho de pimenta moída na hora. Pimenta em grão. E sal. E vinagre. Coentro, Batista, vamos botar os talos do coentro. E principalmente o talo, tá? Que o talo, ele é onde tá todo o sabor. Ok, bota o tomate. Água fervendo, tá? E aí, a gente vai acrescentando conforme necessário. Na volta, tá? Tenta não botar muita água, tá? Eu não boto de base também, não. Aí vai. A carne. Um, dois, três. O molho. Pegar bem no fundo, cuidado com a gordura, tá? Tá? O queijo coalho. 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 Eu vou molhar minha covardia. Eu tô nervosa. Então, voalá. Tchau. Tchau. O queijo coalho. E aí